Oi Isso é 22 Music pra caralho Tá com tesouro, mas é cheia de marro E pros amigos ela perde piroca Tá com tesouro, mas é cheia de marro E pros amigos ela perde piroca Na 22 ela perde piroca Fica louca, perde a linha Malouca de droga Fica louca, perde a linha Malouca de droga O smoke te aplica Te mete a piroca Te manda embora Mineiro te aplica Te mete a piroca Te manda embora Os amigos te aplicam Te mete a piroca Te manda embora Betia Piraca, Betia Piraca, te manda embora Oi Isso é 22 Music, pra caralho Tá com tesouro, mas é cheia de marro E pros amigos ela perde piroca Tá com tesouro, mas é cheia de marro E pros amigos ela perde piroca Na 22 ela perde piroca Fica louca, perde a linha Maluca de droga Fica louca, perde a linha Maluca de droga O Smoke te aplica, te mete a piroca e te manda embora Juro Fox te aplica, te mete a piroca e te manda embora Mineiro te aplica, te mete a piroca e te manda embora Os amigos te aplica, te mete a piroca e te manda embora Bete a piró que te manda e bora Bete a piró que te manda e bora